Opa, tudo bom galera? Oli Freck aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje vamos fazer uma produção de dinamite totalmente automatizada e infinita no Astronir. E antes de começarmos essa gameplay, eu gostaria de pedir que você que tá assistindo esse vídeo, que assista ele até o fim, porque fazendo isso, você ajuda muito o canal. E lógico, se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, se você não é inscrito também, deixa o seu like, comenta e compartilha com os amigos, beleza pessoal? Galera, o negócio é o seguinte, como todos sabem, teve uma atualização na Astronir aí, o Verdant Update, que nos possibilitou ter uma produção de orgânica infinita. Então agora sim galera, agora sim podemos fazer uma produção infinita de dinamite. Por quê galera? Porque antes dessa atualização, a gente tinha que ter ali uma centrífuga de solo e você tinha que estar alimentando ela com amostras de solo. Então você tinha que ter uma ação sua ali pra fazer. Agora não galera, porque você usava esse solo pra produzir orgânico e agora a gente tem produção de orgânica infinita com aquelas sementes daquelas árvores lá, beleza pessoal? Então essa sim é totalmente automática, você não precisa ter nenhuma ação ali, você vai deixá-la produzindo sozinha e você só coleta as dinamite, beleza pessoal? A fábrica é essa aqui e vamos lá, vamos ver como é que funciona, beleza? Olha só o processo, que legal ó. Antes você tinha que colocar uma centrífuga de solo, né? Agora não, agora a produção de orgânico ela vem daqui, né? Tá vendo? Aqui que é a árvore de pote de mel que você pega lá em Atrox, beleza? Aqui eu coloquei duas, né? Pra produzir mais rápido. O braço vem aqui, coleta, passa pra três fundíveis. Aqui eu coloquei um fundível portátil... Opa, eu me engasguei aqui. Um fundível portátil aqui pra ter mais, né? Pra produzir três, pra ele não engasgar a produção aqui, né? Pra ele sempre estar produzindo aqui. O braço de alto ele vai passar aqui pra laboratório de quimbra, que vai produzir a pólvora, né? Mas pólvora precisa de enxofre, né galera? E enxofre é produzido aqui pela nossa condensador atmosférico, que tem um braço de alto que ele coleta ali, passa pra cá, que produz. Vem aqui nesse braço de alto que passa na impressora, a impressora vai imprimir a dinamite, que esse braço aqui vai pegar e vai passar pro armazenamento. Olha só quanta dinamite tem produção aqui, galera. Eu não fiz nem as contas, galera, mas aqui ó, em poucos minutos produziu tudo isso aqui. É muito rápido, galera. Ó, vocês viram aqui, é muito rápido. Já produziu aqui. Enquanto isso, já tá produzindo mais uma pólvora aqui, ó. Ele já vai coletar, já vai produzir aqui. Vamos aprender como é que funciona? Bora, galera. Primeiramente, essa produção aqui, ó, primeira dica aqui, é você precisar fazer em Calidor. Tem que fazer em Calidor, porque pra ficar totalmente automática, né, aqui o enxofre só produz nesse planeta. A não ser que você queira fazer em outro planeta, você vai ter que ficar coletando o enxofre aqui em Calidor e levando pro planeta, beleza, pessoal? Vamos lá em Atrox, pegar a sementa de pote de neve. Vou mostrar pra vocês qual que é a árvore que coleta. Bora lá. Então, rapaziada, tamo aqui em Atrox e a planta que você tem que coletar é essa aqui, ó. Flora inofensiva que fica perto desses montes aqui, que é os pote de mel, né, galera? Então você vai colher aqui, ó. Você precisa de duas, tá? Aqui no caso a gente ganhou uma, mas é só você dar uma caminhada que você já encontra outra, tá? Vamos lá, vamos achar outra aqui que a gente precisa de duas. Provavelmente já deve ter outra ali na frente, ó. Já tem uma aqui, ó. Prontinho, ó. Vem aqui, pega, colher, pronto. Show, aqui já deu duas, né? Tem umas que dá duas, outras que dá três, né? Enfim, vamos lá, vamos voltar lá pra Calidor. Então, rapaziada, o primeiro passo aqui é você plantar, tá? Recomendo vocês plantar aqui uma do lado da outra, mais ou menos nessa distância assim, ó. Pra ele ter o range aqui do braço de alto pegar, tá? Então vamos colocar mais ou menos aqui, ó. E vamos já plantar e plantar, beleza? Agora, galera, seguindo aqui o passo, você vai precisar de uma plataforma média A, que é essa aqui, ó. Plataforma média A. Já vamos imprimir várias porque a gente vai precisar de mais, né? Pelo menos umas três já por aqui. E também braços de alto, tá, galera? Já imprimi uns três já de uma vez aqui também. Porque vai precisar, beleza? Porque aqui você já coleta... Coloca ela mais ou menos aqui, ó. Deixar tudo reto, né, pessoal? Ó, tudo beleza. Colocou aqui. Braço de alto aqui com a parte verde, que é onde coleta, tá? Então colocou aqui, pronto, galera. Vamos precisar também de extratores, tá? Então você vai colocar já aqui, ó, o extrator 2, né? Já fabrica 2, só que tem que esperar os pés crescerem aqui pra você poder já continuar, né? Aí você vai imprimir uma plataforma média A. Uma plataforma grande A, na verdade, aqui, ó. Já vamos imprimir duas aqui porque vai precisar. Pra colocar o fundível, tá? Você vai vir aqui, ó. Vai colocar o fundível logo atrás, que é onde ele vai colocar aqui, né? O braço de alto vai pegar e vai colocar ali. Aí aqui, galera, é o seguinte. Você vai colocar dois fundíveis normais e um portátil, né? O portátil eu já coloquei aqui, ó. E o outro você coloca dessa maneira que esse braço de alto vai coletar o orgânico aqui e consiga depositar pelo menos num spot desses dois aqui, beleza, pessoal? Então tá aqui, ó. Tão vendo? Beleza? Show de bola, né? Dá até pra colocar mais perto aqui, ó. Quanto mais perto, melhor, tá? Ok? Fundível e portátil aqui também. Já até pra ativar todos eles. Coloca um filtro de orgânico aqui pra ele puxar só o orgânico. E, galera, agora o negócio é o seguinte. Vamos colocar os extratores aqui, ó. Já dentro aqui do negócio aqui, ó. Pra ele já produzir, ó. Tá vendo, ó. Já produz aqui o orgânico, ok? Tá dentro do range do coleta. Show de bola. É isso aí, ó. Maravilha. Agora vamos pro próximo passo, que é o braço de alto aqui. A gente tem que fazer a... Primeiro vamos fazer as plataformas das fábricas aqui, né? Do laboratório de química e condensador atmosférico. Aí esse aí você vai precisar dessas plataformas aqui, que é essas aqui, ó. E tem uma... Tem duas. Dois slots pro lado. Tá vendo aqui, ó? Esses aqui, ó. Aí você vai fazer o seguinte, galera. Você coloca nessas disposições aqui e depois você vai ter que ajustar, tá? Vai colocar uma plataforma média aqui no meio pra você colocar um braço de alto, que ele vai puxar, tá? Primeiro faz o seguinte. Conecta aqui, ó. Aqui dá pra conectar também de boa, tranquilo. Coloca bem no meio com o braço de alto, que ele vai puxar daí, né, os... O enxofre que for produzido aqui, né? Ele vai lá. Então vamos só pegar mais uma dessa aqui, ó. Pra gente colocar aqui, ó. Ela vai ficar nessa posição aqui, ok? Com o slot pra frente, beleza? Já vamos conectar também aqui, ó. Beleza, ok. E aqui a gente vai colocar uma fábrica, né? Um laboratório de química. Ele está aqui, ó. Laboratório de química. Pra ele produzir os ingredientes, beleza? Vai colocar aqui. E esse braço de alto que ele vai pegar o gás aqui que vai produzir, né? Agora vamos fazer uma plataforma aqui, galera. Precisa de muita energia. Então eu recomendo aqui, ó. Duas plataformas de GTR, tá? Pra ele produzir bastante. Uma só já basta. Mas se você quer velocidade, você coloca mais uma, beleza? Então aqui vamos puxar aqui, ó. Mais uma dessa aqui, ok? Pra gente colocar lá. Deve ter só a copia aqui. Eu tô no modo criativo, tá? Só pra mostrar pra vocês, tá? No caso, vocês aí no seu save vai ter que fazer, tá? Realmente vai ter que farmar. Não vai ser fácil conseguir recurso. Mas depois que você tiver isso aqui automatizado, galera, só vai. Você não vai precisar fazer mais nada, tá? É infinito. É realmente infinito. Não é aquelas produções de dinamita que você tem que ficar alimentando com recurso, tá? Essa aqui sim funciona sem você. Tendo feito a parte de energia, já tá tudo energizado. Agora a gente vai setar aqui o nosso condencedor atmosférico pra produzir enxofre, tá? Aqui enxofre. Vai clicar no botãozinho de repetir infinitamente e vai começar. Então aqui ele vai produzir enxofre infinitamente, tá, pessoal? Isso aqui utiliza muita energia, tá? Por isso que você precisa de bastante energia e laboratório de química também, tá? Aí depois você vai vir aqui com um negócio de gás. Esse aqui vai colocar o filtro aqui pra ele pegar só negócio de gás, beleza? Aí você vai pegar esse armazenamento aqui e vai colocar do lado. Ele ir armazenando os itens tanto de um lado aqui quanto do outro, beleza, pessoal? Tá vendo? Vai colocar mais um depois aqui e do outro lado também aqui no laboratório de química. Desta maneira aqui, ok? Aqui você vai setar pra ele fabricar pó explosivo infinitamente também, tá, pessoal? Então você vai vir aqui e vai colocar pó explosivo, ok? Agora, galera, que vem a mágica. Que vem o processo. Que você vai colocar um braço de alto aqui meio atravessado. Que esse braço de alto aqui, galera, ele tem que envolver aqui, ó. Ele tem que pegar aqui desses dois aqui, tá vendo? É bom até você colocar mais pra frente aqui pra ele poder envolver mais, ó. Aqui até vamos colocar mais perto, porque ficou até meio longe, tá vendo? Coloca um pouquinho mais perto pra ele não ficar, né? Opa! Coloca aqui, ó, um pouquinho mais perto. Esse aqui também coloca mais perto, ok? Beleza. Assim ele vai conseguir pegar tudo, ó. Até dá pra colocar um pouquinho mais pra frente. Pronto. Envolveu tudo, ok. E também vai passar aqui por laboratório de química, beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos ativar isso aqui, ó. Ativou, ok. Já vamos ativar tudo aqui, porque o processo aqui já tá praticamente, né, show de bola aqui, ó. Ele vai pegar o orgânico do outro, vai colocar aqui também. Enquanto já produzido, ele vai colocar aqui também, ó. Vamos assistir o processo funcionar. Ué, por que que não foi pra cá? Ah, é porque ele tem que encher um lado pra começar outro. Ó, a hora que encher ali, ele vai começar aqui. E aqui não pegou, por quê? Por que que não pegou? Porque tá sem energia, né? Aí, ó. Beleza, vamos colocar aqui, ó. Ó, a hora que encheu de um lado, ele vai colocar do outro também. Beleza. Tá vendo? Encheu. Encheu tudo aqui, ele vai colocar nesse fundível também, que vai tornar o processo cada vez mais infinito. Tá vendo? Colocou aqui, ele já tá produzindo a pólvora. Ué? Não tá por quê? Por que que não tá produzindo? Examinar. Ah, precisa de enxofra, né? Que esse braço aqui não tá ativado. Ha, 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 ha. Tá vendo? Ó, colocou aqui. Deixa eu colocar a hora do dia mais tarde aqui, ó. Pra ficar mais fácil pra gente. Aqui já começou o processo, ok? E daí agora que vem a mágica. A gente vai colocar mais uma plataforma. Uma impressora pequena aqui, ó. Da impressora pequena. E uma plataforma sem plataforma, né? Só vamos precisar de uma plataforma pro braço de alto, né? Fica aqui, ó. Braço de alto. Beleza. Aqui tá os ingredientes pra gente fazer o nosso processo aqui. Então o que que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó. O braço de alto. Ele vai coletar daqui, ó. Tá bem aliadinho aqui, ó. Vai coletar daqui, né? A pólvora. Procura deixar ele um pouquinho mais pra frente pra ele coletar dos armazenamentos também, ó. Vai coletar dos dois lados, ok? Beleza. Agora coloca a impressora aqui. Tem que ser fora da plataforma, senão ela vai bugar, tá? Vai colocar aqui, ó. Impressora. Maravilha. Vai conectar. Ok. Setou aqui. Aqui você já pode setar pra colocar... E coloca a pólvora de filtro aqui também, tá? Coloca aqui. Agora que vem um porém. Se você deixar a impressora aqui sem nada pra armazenar, ele vai bugar. Ele vai empilhar as dinamites de um jeito que vai ficar bem bugadão. Então por isso você precisa fazer um armazen, tá? Um armazen desse daqui. Uma plataforma extra grande, tá? E um braço de alto pra coletar aqui. Então vamos fazer dessa forma aqui. Vamos pegar mais um aqui, ó. Vou de bola. Pegar esse braço aqui pra gente colocar lá, né? Esse aqui a gente ajeita aqui, normal. Vamos pegar esse braço de alto aqui. Colocar aqui. Vem na frente dessa aqui, ó. Da impressora. Ó. Legal. Tá aqui. E uma plataforma extra grande, tá? Aqui, ó. Plataforma extra grande. Tá aqui ela aqui, ó. Pronto. Vai colocá-la aqui, ó. Com as armazenagens. Ok, ó. Pronto. Colocou aqui um pouquinho mais pra frente. Vai conectar aqui no... Na energia aqui. Não dá pra conectar aqui, ó. Porque ele vai bugar. Pronto. Tá aqui, ó. Aí você pega aqui, ó. Essa aqui, ó. Pegou. E coloca aqui, ó. Tá vendo? Prontinho. Colocou aqui. Você vai colocando várias aqui pra ele armazenar tudo, ó. Coloca aqui. Coloca aqui. Beleza. Show de bola. Aí, galera. Aqui você já pode ativar pra ele produzir dinamite, né, pessoal? Vai colocar lá embaixo, ó. Cadê o dinamite? Recipiente. Luz. Dinamite. Coloca o infinito e bota pra trabalhar, ó. Ele já vai produzir. Aqui até já coloca aqui pra ativar. Ele vai puxar. Vai colocar aqui. Vai ativar. E esse braço dela, você coloca no dinamite de filtro aqui, ó. E ativa ele. Vai pegar o dinamite e vai passar pro armazenamento. Olha só que legal, galera. Tá vendo, ó? Coloca aqui, ó. Tem que encher aqui, senão ele vai bugar, tá, pessoal? Vou colocar mais dois aqui, ó. Prontinho. Ok. Ele vai encher isso aqui de dinamite. E é isso aí. A hora que encher, você descarrega o guarda de outro lugar. Enfim, infelizmente, não dá pra usar. Ó, tá vendo que bugou aqui, ó? Tem que colocar aqui também, né? Se você não colocar esse braço dela, ele vai empilhando o dinamite e não vai funcionar. E aqui, galera, é só deixar. Deixa aqui que vai funcionar. Tem uns tutoriais aí que os caras ensinam a colocar sensor aqui, mas era porque você tinha que colocar... Quando faltasse a amostra de solo que você tinha que colocar, ele ia encher aqui desse gás aqui de enxofre e ia faltar espaço pra pólvora. Então, você tinha que colocar um sensor ali pra fazer os braços dela para não adicionar. Mas esse aqui não precisa. Esse aqui é muito simples, muito fácil, né, galera? Olha que rápido que foi pra montar, né, pessoal? Então, esse aqui, ó. Olha a quantia de dinamite que já montou aqui, ó. Já montou aqui. Olha só quantia. Montou umas 10, eu acho, já aqui, só nesse menos de um minuto aqui, galera. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? O episódio de hoje vai ficando por aqui, tá? Não se esquece de se inscrever aí pra mais tutoriais, mais automações da Astronir. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou!